É que os menor colou assim, brotou na sua quebrada e elas olhou pra mim De mil e cem cilindrada é que eu não enjoei de mim Pode pôr frutas na taça, tem morango com kiwi Pra pegar brisa com as gata danada, que tá parada no baile funk Mas não dá nada, tá solteira então não se esconde Hoje ela quer brisa, ela só quer areia de bisa Borixote ela faz com as amiga, de tequila eu molhei sua calcinha Bebê, tu tá contente? Pra ver ela eu troquei minha lente Uma louqueira de taça e dente, que era triste, que era carente Vivo, pé no chão, a sua humildade faz você chegar mais longe que os milhão Não, 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 não Envocando que eu teto, pra pôr o teto lá na minha massa É que os menor colou assim, brotou na sua quebrada E ela zonou pra mim, de mil e cem cilindrada É que eu não enjoei jeans, pode pôr frutas na taça Tem morango, cucuí, pra pegar brisa com as gata Danado, que tá parado no baile funk Mas não dá nada, tá solteira, então não se esconde Hoje ela quer brisa, ela só quer areia de bisa Boli shot ela faz com as amiga, de tequila eu molhei só calcinha Bebê, tu tá contente, pra ver ela eu troquei minha lente Maloqueira de taça e dente, que era triste, que era carente Que bom, pé no chão A sua humildade faz você chegar mais longe que os milhão Não, 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 não A mim evoca o arranque o teto, pra pôr o teto lá na minha mansão Não, 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 não Legenda Adriana Zanotto